Tá em cima! Com Jesus é assim, com Jesus em mim, olha aí meu irmão, então venha viver o resultado melhor, o pior pra quê? Pra que o pior? Deus Pai é só você crer, Ele tem a benção pra você, com Jesus é assim, com Jesus é assim, agora venha provar essa alegria de ser o Filho do Senhor e nunca mais se perder. E nunca mais Ele vai ajudar você, do seu lado Ele sempre estará, com Jesus é assim, com Jesus é assim, clama que Ele te ouve, te salva, te ama, Ele é tudo, é seu Consolador, glória a Deus! Clama que Ele te ouve, te salva, te ama, Ele é tudo, é seu Consolador! Aí em cima nas formas pra Jesus! Quem tá feliz daquele glória, Deus vem forte! Clama que implica πai! Então venha viver o resultado melhor, o pior pra quê? Pra que o pior? Deus Pai é só você crer, Ele tem a benção pra você, com Jesus é assim, com Jesus é assim, com Jesus é assim, agora venha provar essa alegria de ser o Filho do Senhor e ninguém mais se perder. O filho do Senhor e nunca mais se perder No caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre estará Jesus é assim Bora, quero ouvir com alegria Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Consolador Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Salvador Boa tarde Tudo bem, irmãos? Bem-vindos à Casa de Deus Podem se assentar Hoje está um dia especial Deus tem dado umas palavras bonitas Para nós aqui O povo está ficando alegre O pessoal está ficando feliz E hoje Deus vai abençoar muito a sua vida Prepare-se para ser abençoado pelo Senhor Amém? Agora vocês cantaram tanto Ficaram mudo agora O pastor gastou estoque de alegria De vocês todos aí? Isso não gasta não, pessoal Renova mais, Deus renova mais O Maias pode soltar lá Que esse povo vai ficar alegre Por favor O Maias pode ser abençoado pelo Senhor